É o Rodrigo do jeito que elas mostram, só lança bala EPH, só lança hit, safado Sabe quem é? Bruninho na voz, não esquece Safado O modo baratinado pra depois virar patrão Naqueles piquem brazado, vou chamar sua atenção Olha só que nas antigas ela não me deu condição Não se espanta com minhas pradas e o brilho do cordão Hoje eu tô chefe, tô bonito e você quer uma condição Antigo ela não me queria, não me deu uma tensão Hoje eu tô chefe, tô bonito e você quer uma condição Joga pra raul, joga pra ladrão Joga pra raul, joga pra ladrão Joga pra raul, joga pra ladrão Joga pra raul, joga pra raul Joga pra raul, joga pra raul Se for barfinha eu me avalo, não perca que eu faço bom Teres o salto rebolando Eu tô chefe, tô bonito e eu sei que é uma condição BH no beat, explosões de hit DJ Wina, metal é o meu DJ Um modo baratinado pra depois virar patrão Naqueles piquem brasado vou chamar sua atenção Olha só que nas antigas ela não me deu condição Não se esplanta com minhas pratas e o brilho do cordão Pois eu tô chefe, tô bonito e você quer uma condição Antigo ela não me queria, não me deu uma atenção Hoje eu tô chefe, tô bonito e você quer uma condição Não dá pra rô, não dá pra rô, não dá pra rô Não dá pra rô, não dá pra rô, não dá pra rô Não dá pra rô, não dá pra rô, não dá pra rô Não dá pra rô, não dá pra rô Se for macrinha eu me amarro, não pegue que eu faço mal Eu assalgo rebolando Não dá pra rô, não dá pra rô, não dá pra rô Não dá pra rô, não dá pra rô, não dá pra rô Não dá pra rô, não dá pra rô Antigo ela não me queria, não me deu uma atenção Hoje eu tô chefe, tô bonito e você quer uma condição PH no beat, explosões de hit Inscreva-se, canal DJ Willian A mídia do momento A mídia do momento